Olá pessoal, sabadão, deu problema no portão eletrônico aqui do nosso condomínio Vou ter que fazer uma gambiarra para resolver esse problema Resolver filmar porque de repente pode ser útil para você Vamos lá Olha o que é o problema, mostra aqui Henrique Vou acionar o portão Já parou Eu estou tentando filmar aqui o portão para ele poder abrir Agora vamos lá para ver o que está acontecendo Está aqui o problema É a cremalheira que quebrou Tem até um dente aqui perdido Além daquela cremalheira que está quebrada Tem também aqui alguns dentes faltando O que vai dar um problema aqui de inércia Que eu vou explicar melhor para vocês aqui no outdoor Primeiro eu vou desativar aqui o sistema do portão para evitar qualquer acidente de alguém movimentar o portão e machucar Agora eu vou desmontar aqui a cremalheira quebrada Prontinho, aqui estão as cremalheiras quebradas já separadas Agora eu vou tirar uma cremalheira que está boa para depois colocar no lugar da que está ruim Bom, essa daqui não tem nenhum dente quebrado e tem uma posição Se eu tirar ela daqui nessa posição, eu tenho que levar para lá do mesmo jeito Eu não posso inverter desse jeito aqui Agora eu vou colocar a cremalheira boa no lugar da cremalheira ruim De cara aqui eu já evito o problema de inércia Agora eu já selecionei aqui duas cremalheiras quebradas E vou colocar aqui no lugar da cremalheira que estava boa Já selecionei aqui os pedacinhos melhores Como eu estou utilizando aqui uma cremalheira quebrada Vai ficar um buraco aqui Um buraco do lado de cá Mas isso aqui é provisório, é só para aguentar mesmo o fim de semana Gambiarra feita, vou reativar aqui o portão E fazer o primeiro teste Teste de abertura Teste de fechamento Eu vou explicar para vocês rapidinho como funciona o portão Para vocês entenderem o que é o tal problema da inércia que eu falei Quando você manda abrir o portão, ele está parado Então ele tem uma inércia A tendência desse portão é ficar parado devido a sua massa e por ter inércia Então quando você roda o motor, ele começa a girar aqui essa engrenagem Que vai puxar a cremalheira que faz o portão se movimentar Mas e se um dos dentes da nossa cremalheira estiver quebrado? E justamente o primeiro dente da cremalheira Que é justamente quando ela faz o maior esforço para poder tirar toda a massa do portão da sua inércia O que vai acontecer? A engrenagem vai ficar girando, girando, girando e não vai conseguir tirar o portão do lugar Bom, então vamos resolver o primeiro problema aqui Que é o problema de vencer a inércia do portão Eu vou tirar a cremalheira ruim aqui do início E colocar uma cremalheira boa aqui no começo Que é o momento mais crítico da movimentação do motor Mas o que vai acontecer quando a engrenagem chegar na cremalheira quebrada Que eu coloquei lá na frente Já neste caso a inércia vai nos ajudar Porque o motor estará puxando a cremalheira Mas mesmo quando ele não encontra um dente dessa cremalheira Para continuar a movimentação Devido a inércia que agora veio para nos ajudar O portão continua se movimentando E a engrenagem consegue encontrar uma nova cremalheira sem problema Então é isso aí pessoal Mesmo faltando alguns dentes aqui na cremalheira do portão O portão está operante pelo menos até segunda-feira Hoje a gente já vai ter condição de comprar uma peça nova Valeu Obrigado por ter assistido Se você gostou, por favor, clique no botão joinha E também inscreva-se em nosso canal Para que você receba semanalmente aviso dos nossos novos vídeos E não perca os vídeos anteriores Que estão aqui no nosso canal A lista de magnetismo A lista do ABC do Saber E o último vídeo que fala sobre a construção de um quadricóptero Obrigado e até a próxima E até a próxima